E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a proteger esse dispositivo aqui voltímetro, amperímetro, wattímetro, DC que vai ao banco de baterias. Esse que faz a ponte entre barramento do banco de baterias e seu inversor. Esse modelo aqui, que é esse aqui que eu vou mostrar agora, PZM25, ele tem uma alimentação aí de entrada do aparelho de 5 a 12 volts. Ou seja, ele tem uma entrada aqui para você fazer com que o aparelho ligue, acenda e mostre os dígitos. Tem uma entrada aqui que você vai ligar em paralelo com o banco de bateria, seja 12, 24. Ele mede aí tensões até bem altas aí, chegando aos 100 volts de leitura de banco de baterias. Porém, a alimentação dele só é de 5 a 12 volts. E aí, num vídeo que eu fiz, eu disse, amigos, você pode fazer a ligação dele, mesmo o banco 24 volts, você pode alimentar ele com uma das baterias. Só que as baterias, como agora, podem chegar ele durante a carga a 14.4 volts. E ele está dizendo que é 12 volts. Então, o que é que a gente faz para proteger? Eu já testei ele com 14.4 já, mas como o fabricante disse que só usa até 12, então, vou ensinar vocês a protegê-lo usando dois dispositivos. O primeiro aqui é esse step-down, onde a entrada dele aqui, a gente consegue pegar tensões de 5 a 40, 50 volts. E a saída a gente regula através de um trimpote. E a gente pode ajustar aí de 3 até quase a tensão de entrada. Aí, o que foi que eu fiz? Depois, liguei a entrada dele aqui, tem a seta indicana. Deixa eu olhar se tem as especificações. Esse aqui vai até 40, se eu não me engano, de entrada. Eu vou deixar o linkzinho dele, vou tentar deixar o link na descrição do vídeo. É bem baratinho esse step-down aqui. Quando eu comprei, achei coisa de 3, 4 reais. E a gente ajusta aqui a saída dele. Eu ajustei para 10 volts. Como ele funciona de 5 a 12 volts, eu botei 10. Aqui, como eu liguei. Liguei a entrada dele aqui no barramento do banco de baterias, que está vindo 24 volts. E aí, da saída dele, eu alimentei o aparelho. E a outra que monitora, eu liguei diretamente no barramento. Aqui, monitora a tensão da bateria, o banco. Veja que o meu banco está com 28 volts. E ela está alimentando o aparelho tranquilamente protegido pelo step-down. Outra opção barata aí, para quem tem um conhecimentozinho com ferro de solda, é usar os reguladores de tensão da linha 78. Aqui, eu tinha feito o esquema elétrico do step-down. Ele entrando, ajustando aqui para 10 volts. Essa saída do step-down, alimentando o PZEM 25. E aqui, a tensão, o fio que liga para medir a tensão do banco, indo direto no banco de baterias. E aqui, são os cabos negativos, que é isso aqui que vai monitorar a corrente de entrada. Vem lá o negativo do inversor, ou do barramento. Vai conectar aqui, nessa entrada do PZEM. E a saída dele, vai aqui para o banco de baterias. E aí, quando a corrente estiver entrando do controlador no banco, agora só está entrando 16 miliamperes para o banco de bateria. Enviando 4 watts ao banco de baterias. Quando ele estiver puxando, vai ficar negativo. Vou ligar aqui um secador do meu inversor. E vocês vão ver quantos amperes ele vai puxar do banco de baterias. E vai ver que vai ficar negativo. Vejam. Ele começou a puxar 3, 4 amperes. 145, 6, 7. Por que ele estava puxando só esses 220 watts? Porque ainda tem alguma produçãozinha solar pouquinha. Aí, ele compensa puxando o resto do banco de baterias. Vou aumentar para a velocidade máxima aqui do secador, para a paciente máxima. E ele vai aumentar o funcionário. Puxando 21 amperes do banco de baterias. 540 watts do banco de baterias. E os outros 500, ele estava puxando aí da produção solar. O secador aí de 900 watts, ele estava puxando do banco de baterias esses 500 e pouco e o resto da produção solar. É assim que a gente sabe. Hora que eu estou usando, quanto eu estou usando da produção solar, quanto eu estou usando do banco de baterias. Aí, ele vai dizer, você gastou 1000 watts do banco, quando ele for fazer a recarga durante o dia, ele vai zerar essa produção. Ele vai dizer, já injetei 1000, aí zerei aqui. E ele funciona mais ou menos desse jeito. Agora, vamos falar da proteção dele usando o componente eletrônico, o regulador de tensão da linha 78. Ele é simples. Esse aqui, a especificação que você pode usar é o 7812 ou 7810 ou 7809. Eu ia preferir o 10 volts para trabalhar com folga. E a ligação elétrica dele é simples. A única coisa que você vai fazer aqui, vamos dizer que aqui é os terminais dele. Você vai pegar esse aqui, a entrada dele, exatamente nessa posição que está aqui. Esse aqui, vai no positivo do banco de baterias. Esse do meio, no negativo. Uma emendazinha desse do meio, vai seguir para o negativo do PZM. E o positivo aqui dele, da saída dele, também vai alimentar. Essa saída do regulador de tensão, vai alimentar aqui, a alimentação mais e menos do PZM. Isso significa que nessa entrada aqui, do controlador, do controlador não, do regulador de tensão, podem entrar tensões aí de mais de 30 volts. E ele vai regular, como ele é fixo, o step-down ele é ajustável. Ele tem um trimpote que ajusta. E o 78 ou 12 volts, ou 10 volts, ou 9, ele é fixo. 12, 12 volts. 10, 10 volts. 78, 09, 9 volts na saída. Ele vai pegar aí tensões de mais de 30 volts e vai deixar reguladinha na saída para essa tensão. Com saída de até 1 amperes, que dá para alimentar tranquilamente esse PZM. E aí você vai proteger seu dispositivo, seu voltímetro, voltímetro, amperímetro. PZM 25. Essa aí que foi dúvida dos amigos que queriam proteger seu dispositivo, não alimentando ele com mais de 12 volts, conforme indicado pelo fabricante. Então a gente pode usar o step-down ou um regulador de tensão achado em qualquer eletrônica comum aí com essa referência. 78, 12, 78, 10, 7, 8, 09. Beleza? Vou deixar o link dele, como eu deixo sempre aí na descrição do vídeo. E vou tentar deixar desse step-down, que é o mais baratinho aí que eu encontrei. E que serve muito bem tanto para essa quanto para outras aplicações.